De um lado o peso pesado do duelo de carros, ele que sempre é levado a sério, Duel. E do outro o novato no duelo de carros, ele que é conhecido pelos seus saltos e velocidade surreal, General Lee. Eu estou sentindo uma treta. Requisitos para a batalha. Galera, essa batalha acontecerá na arena normal, ou seja, vantagem para ambos os carros utilizarem suas habilidades. Força. Galera, o duelo demonstrou uma força surreal, sendo capaz de simplesmente levar um carro arrastado até o precipício. Já o General Lee não demonstrou muita força, no máximo bater em um carro de polícia. Velocidade. Galera, aqui a história fica a favor do General Lee. Ele demonstrou uma velocidade surreal, sendo capaz de fugir muito facilmente. Já o Duel demonstrou uma velocidade surpreendente para perseguir seu alvo, porém em linha reta. Já em curvas, ele é bem lerdo. Bom, analisamos os dois carros e agora vamos ver o vencedor. E o vencedor do duelo de carros de hoje é... E... E o vencador do duelo. E o vencador do duelo dos carros de hoje é... E o vencador do duelo. E o vencador do duelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.